E essa nova coleção tá um luxo, a gente já sabe, mas vamos conhecer mais de pertinho as cores da nova coleção da Cora? Eu vou começar com o Lareira, que é esse lilás apaixonante. Tem umas leves partículas de brilho que vai te deixar super encantada. E a segunda cor é o Polaina, que é esse rosinha simplesmente maravilhoso Mamãe, eu sou uma princesa. Esse é o Coturno. Algumas pessoas veem roxo, outras veem azul. Você vê qual cor. Para tudo com o Ponche. Ele é, sim, disparado o meu favorito. Ainda no tom de verdinho, esse é o Parca, que é um verde oliva simplesmente incrível. E eu filmei pra vocês, mostrando a segunda camada dos esmaltes. A cobertura está incrível, o brilho está maravilhoso, e eu não usei nenhum finalizador. E eu duvido, meninas, vocês escreverem aqui pra mim, se vocês conseguiram escolher apenas uma cor favorita. E eu tô amando tanto esses esmaltes, porque além da cobertura maravilhosa e o brilho incrível que ele tem, ele está com uma secagem super rápida, assim como todos os outros esmaltes da Cora. Esses esmaltes, fala a verdade, estão muito a cara do outono. Agora que você viu todas as cores, você conseguiu escolher uma, conta aqui pra mim. E aí E aí